Olha, pouca gente sabe, mas o estado do Piauí é um dos estados do Brasil onde existe uma maior quantidade proporcional de presos, detentos, estudando, se preparando para fazer exame nacional do ensino médio, tentar uma formatura, coisas do tipo. Houve um grande número de aprovações no exame nacional do ensino médio, inclusive. Nós estamos aqui com o secretário de justiça, Carlos Edilson, que vai falar a respeito desta história que chega a ser surpreendente. Doutor Carlos Edilson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que, que programa é esse que mantém aula dentro das salas de aula? É exatamente, ou dentro do presídio? É exatamente isso ou não? Justamente isso, Joelson. Boa tarde, boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os piauienses. Nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação e graças a essa parceria, a união dessas duas secretarias, podemos chegar a esses resultados de excelência. Ainda, Joelson, em meados de outubro, novembro, nós fizemos uma grande revisão. Já essas aulas acontecem rotineiramente dentro das unidades prisionais em todo o estado do Piauí. E agora, em outubro, novembro, nós fizemos algumas revisões. E reunimos uma grande quantidade de presos dentro da penitenciária do Zé Ibama Leite. E nós tivemos aqui um resultado brilhante, fortalecendo ainda mais esse índice da forte educação dentro das unidades prisionais. Nós tivemos 553 inscritos, presos inscritos no Enem. E desses 553, nós obtivemos 164 aprovações. Certo, 164 aprovações, eles agora vão ter direito a estudar. Só para ter uma dimensão, para dimensionar, ano passado, nós tivemos 59 aprovações. Graças a esse trabalho, essa forte parceria com a Secretaria de Educação, aproveito a oportunidade aqui para agradecer ao secretário Ellen Gera, nós tivemos agora 164 aprovados no Enem. Esses aprovados estão recolhidos dentro do sistema penitenciário. Essas informações serão repassadas ao Poder Judiciário. Eu tenho que frisar que para ele poder fazer um curso, precisa de autorização judicial. Aí nós vamos chegar a uma questão de logística também muito forte. Primeiro, a aprovação não basta, agora a Justiça tem que autorizar. E uma vez autorizando, como é que ele vai para a sala de aula? Como é que ele entra e sai do presídio para assistir a aula? Ele tem que fazer isso de acordo com os compromissos que ele assumiu como Poder Judiciário. As aprovações aconteceram, as informações serão codificadas dentro do prontuário do interno e será oferecido essa informação ao Poder Judiciário, que podendo, pode estabelecer e permitir essa liberdade dele para estudo. Alguns deles, Joel, já estão em regime semiaberto. Nós temos internos dentro da colônia agrícola Major César, que fazem diversos cursos, até em Direito, Geografia, História. Nós temos internos que vão todos os dias às aulas e retornam às unidades. Esses presos do regime semiaberto já têm essa política de sair, ele tem a possibilidade de estudar, mas também do trabalho externo. Então, ele já é rotina ir e voltar. Já não é uma novidade para eles nem para o sistema. Já é um caminho, já é uma progressão de regime. Ele já está saindo de um regime fechado, está indo para um semiaberto. Ele já está próximo a essa liberdade. Então, ele tem que conviver com isso. O preso aprovado, ele pode não ter esse direito? Pode ter esse direito negado? Passei no Enem, mas agora a Justiça não deixa o estudado? Depende. Cada caso tem que ser analisado, porque depende da pena, depende da situação processual dele. Quando eles fazem a inscrição, vocês não analisam previamente? Analisamos e é tanto... O primeiro passo, Joelso, é o apenado querer. Se nós temos um preso que oportuniza dentro daquela unidade, ele pede para estudar, nós não vamos contrariar. Então, o acesso à educação é para o preso que quiser. E isso, ele está se preparando, automaticamente ele pede para fazer a prova. Nós temos casos que, infelizmente, não foi possível. Gente que passou e não foi possível por uma situação processual. Mas isso é competência e a gente não pode ir contra decisões judiciais. Agora, se nós precisamos parar para pensar, secretário, se pegar os números mesmo, ou seja, 10% mais ou menos dos presos, 500 e tal, fizeram inscrição no Enem. Se pegar do universo do sistema prisional do Piauí. É pouco? Dá para ampliar? Não. O nosso trabalho é ampliar. Já foi feito isso. Eram, como eu falei, no ano passado, só foram 323 presos. Você já deu uma crescida. Em 2019, nós já fomos para 553 com 164 aprovações. E agora, em 2020, nós vamos trabalhar para fortalecer ainda mais essa parte da educação dentro do sistema penitenciário para aumentar esses números. É isso que eu sempre falo, oportunizar ao preso que queira estudar, ter essa oportunidade. Nós temos aulas, graças a essa parceria com a Seduc, todos os dias em unidades prisionais do Estado. Outra preocupação, doutor Carlos Edilson, se diz respeito ao acúmulo de pessoas no sistema prisional. Isso pode gerar, como tem gerado, a dificuldade no controle de doenças como tuberculose, doenças de pele, dentro do sistema prisional. E agora, com a história do coronavírus, uma preocupação também com esse tipo de doença. Como é que vocês estão olhando para isso dentro do sistema prisional peuense? Olha, trabalhando com bastante transparência. Nós tivemos um... Você tocou num ponto que é importante dizer à sociedade. Nós tivemos alguns casos de tuberculose na penitenciária de São Raimundo Nonato. O que foi que nós fizemos? Nós reunimos a equipe, deslocamos alguns servidores da Secretaria de Justiça para aquela unidade, em parceria também com o município, que a São Raimundo Nonato, a saúde prisional é de competência do município, através da PNASP. E nós fizemos uma coleta de exames em todos os presos que estavam naquela unidade. É preciso deixar claro e tratar as coisas com muita transparência. Alguns presos deram positivos. Diante dessa sistemática, nós concedemos a medicação e fizemos alguns procedimentos com as orientações da equipe de saúde. Isolamento. Isolamento. Proibimos toda e qualquer transferência para fazer com o quê? Um preso que esteja em São Raimundo Nonato. Com o diagnóstico positivo, ele não venha para outra unidade e acabar contaminando. Então, nós estamos atentos a isso. Já fizemos o que ocorreu em São Raimundo Nonato, na penitenciária Irmão Guido, aqui em Teresina. Iremos levar para a penitenciária Zé Ribama Leite também. E estamos atentos e com a equipe trabalhando. Estamos livres já desse risco da tuberculose nos presídios? Olha, Joelson, eu não posso afirmar que nós estamos livres porque existem presos com essa temática, com esse problema. Ainda estão fazendo tratamento? Não estão diagnosticados? Não, os exames que deram positivos estão tendo tratamento adequado para a situação. Está certo. Doutor Carlos Edilson, investimentos, há possibilidade de mais obras, aumento no número de vagas de presídios? Sim, nós agora temos alguns processos que estão, projetos nossos que estão no DEPEN. Recentemente, nós tivemos agora a aprovação do nosso projeto de Bom Princípio, que é uma unidade que terá capacidade para 300 vagas ali próximo à Parnaíba. Estamos trabalhando também para aprovar a central de triagem para mais 160 vagas ali dentro, ao lado da penitenciária Zé Ribama Leite, antiga casa de custódia, que é um projeto que eu acho ideal, é fazer com que toda e qualquer pessoa que seja encaminhada ao sistema prisional não vá direto a uma unidade, que ela passe por um período de adequação dentro de uma central de triagem para ir, de acordo com o perfil de cada preso, ele ser distribuído para unidades prisionais adequadas e respeitando o seu perfil. É isso que nós estamos buscando, a aprovação dessa central de triagem. Secretário, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Secretário de Justiça. A exposição. Secretário de Justiça. Obrigado.